Se eu fosse uma árvore, eu Tinha tanto pra dizer pra você Que não me maltratem o tronco Que cuidem da minha flor Aproveitem bem meu fruto Minha sombra é o meu amor Se eu fosse uma árvore, eu Tinha tanto pra dizer pra você Que não me ateem em fogo Pois o fogo é meu final Que não me arranquem do chão Nunca me passam mal Se eu fosse uma árvore, eu Tinha tanto pra dizer pra você Que eu fosse uma árvore, eu Tinha tanto pra dizer pra você Que não me ateem em fogo Pois o fogo é meu final Não me arranquem do chão Nunca me passam mal Mal, 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 mal Eu Você Se eu fosse uma árvore, eu Tinha tanto pra dizer pra você Tinha tanto pra dizer pra você Tinha tanto pra dizer pra você